E aí galera, beleza? Trazendo aqui o Kawaii, um app de celular que todo mundo já conhece, ou a maioria de vocês já conhecem, né? E se não instalou ainda, como eu, eu estava demorando para instalar isso daqui, eu vi muita gente ganhando grana com ele nos YouTube da vida aí, né? Tem gente que ganha bastante dinheiro com ele, não sei se é fake, né? A prova de pagamento deles, mas pelo que eu estou vendo, dá para ganhar sim, né? Eu estou aqui alguns dias, acho que nem uma semana, uns 4 ou 5 dias, e eu ganhei esse valor de R$3,72 mais esses 36 mil pontos de Kawaii, que aqui, na verdade, dá R$3,60, né? Depois da conversão, então, mais ou menos, praticamente, em 4 a 5 dias eu ganhei R$6,00, né? 6 e pouco aqui, né? Ou um pouquinho mais, né? 7, eu acho aqui, né? Então, para quem não conhece ainda, né? Ele ganha com você assistindo vídeos, né? Você ganha assistindo vídeos, compartilhando o seu código de convite aqui, né? Eu vou deixar o código de convite aí na tela e na descrição. Você tem algumas tarefas, como abrir o baú. aqui para ver o que acontece, ó. Eu estou com 36, 385 pontos. Aqui são os pontos que você vai acumulando. Quando você converter, ele passa para o saldo. O saldo, você pode sacar para a sua conta bancária, ok? Quando você instalar a primeira vez, aí, for configurar, você vai ganhar, eu acho que é R$0,50, né? De um teste aí, para você, para habilitar a sua conta, né? A sua... É por Pix, né? Para habilitar, para ver se está funcionando, né? A transferência do dinheiro do Kawai para a sua conta bancária, ok? E eu fiz pelo Pix, pelo meu CPF, beleza? Então, aqui, tipo, convide um amigo e ganhe até R$7,00. Você não vai ganhar R$7,00 no momento que você convidar, né? O seu amigo tem que ficar aí um, dois, dez dias, um mês, né? Eu acho que daqui a um... Depois de um mês, mais ou menos, está explicando lá embaixo? Quando você clicar em convidar, ele explica. Esse amigo, né? O único usuário, né? O único usuário do Kawai. Se ele entrou com o seu código de convite aqui, você vai ganhar R$7,00, né? Ele tem que ficar aí usando, né? Ah, tem... Abre baú também. Vou abrir baú aqui, ó. Vamos ver quanto que dá. Ó, ganha 80 pontos Kawai. Se você clicar em conclua tarefas para ganhar mais, você vai para anúncios, né? Legal também ir clicando aqui, ó, né? Para ir ganhando pontos com anúncios também, que compensa, viu, galera? Não vou abrir lá porque vai demorar quase um minuto aí para concluir. Ok? Ó lá, aumentou um pouquinho lá, né? Lembra que eu estava com um pouco menos aqui. Veio mais 80, alguma coisa. E ficou esse valor aqui. Ok? Como eu disse, esse é meu código de indicação, né? O código de convite, né? Se você entrar pelo meu código de convite, você já vai estar ganhando R$1,00, tá? É lógico que todo mundo preferia dólar, né? Mas já é um começo. Se você começar com o meu código de convite aqui, já vai ganhar R$1,00. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, tá. São as tarefas. Convide amigos para ganhar 12 mil, 12 milhões de Kawai Gold semanais, né? Dependendo da quantidade aí que você conseguir convidar os amigos. É assim, galera. Esse, como o TikTok, né? Que eu já ganhei dinheiro com o TikTok, mas eu não tinha nem canal ainda, nem consegui fazer vídeo dele. Mas eu ganhei bem até com ele, ok? Então, o Kawai está no mesmo estilo, né? O mesmo modelo, né? Então, você consegue ganhar aqui uma graninha boa convidando, né? O lance é convidar bastante gente, né? Quanto mais amigos você tiver aí convidados, né? Daqui uns dias o seu saldo aumenta bastante, né? Aqui ele está falando a rendimento extra, né? Mais R$13,80 para ganhar R$250,00 em dinheiro, né? Então, você clica em ganha agora aqui, né? É, assistindo vídeos, né? Assista vídeos para ganhar até 2 mil Kawai Gold, né? Você vai assistir aqui, né? Vai, clica, vai abrindo os vídeos e você vai assistindo. E daqui a pouco eu abro aqui, tá? Aqui se você pedir, fazer alguma compra, né? Você consegue ter um retorno aqui de R$5,00, tal. Tipo um cashback, né? Assistindo lives também, né? Você assiste lives, ó. 20 Kawai por live, né? São 15 lives que tem aqui, né? Você consegue dar presente também, você compra presente. Tem o mesmo lance de algumas plataformas aí, né? Que você compra crédito e envia aí seus ídolos. Também tem compra. Tarefa diária também. Ó, eu estou, ó. Primeiro, sei lá, estou 4 dias, ó. Né? Primeiro dia eu ganho 500, né? São as tarefas diárias cada dia que você abrir, né? Cada 24 horas que você abrir aí, você ganha pontos também. Então, tem vários valores aqui, ó. Tem até 5 mil aqui no sétimo dia. Olha que legal, ó. Né? Deixa eu mostrar aqui em cima o valor dele. Cada mil pontos aqui são 10 centavos, né? Então, aqueles 5 mil pontos lá, dá 50 centavos. O que mais tem que falar aqui? Bom, vamos ver um vídeo lá, né? Aqui eu estou, eu estou pelo, espelhando aqui o celular pelo TeamView, tá? Está um pouquinho lento. Bom, assista vídeos, né? A gente vai, clica aqui. Tem mais caminhos para ver vídeos, né? Quando você abriu o Kawai, né? Depois de você já ter logado tudo, ele já abre vídeo, né? Aí eu vou dando vídeo aí, né? Aqui, ó, essa bolinha aqui, é que eu já fiz bastante, ele não está abrindo agora. Ele vai rodar aí, todo mundo já conhece, né? Ele vai rodar uma barrinha aqui em volta, né? E cada vez que ela completar o círculo aqui, ela te dá uma pontuação de Kawai, ok? Deixa eu voltar, voltar aqui mesmo na bolinha. Eu vou lá para o saldo. Como eu já completei algumas tarefas, por aqui ele vai mostrar assim, é... Siga dois canais, né? Para você ganhar, tal. Vai ganhar 400 Kawai Points. E dar uma curtida, tal. Você ganha mais 200, tá? Vai aparecer, você consegue fazer isso várias vezes. Para mim não apareceu mais, porque eu acho que já acabou, né? Já completei essas tarefas aí. Deve ter um limite, né? De tarefas que você pode completar. Vamos lá ver como que a gente consegue converter aqueles pontos lá, então, né? Está um pouquinho lento aqui, como eu já falei, né? Estou espelhando pelo TeamView, celular. Aqui, ó, em 36 mil, né? Se eu clicar aqui, ele vai para a outra tela. Estou recente no Kawai, aqui, tá, galera? O Kuai, não sei. Eu estou aprendendo a mexer com ele direito ainda. Então, está vendo que eu tenho 3 dólares, 3 dólares, né? 3 reais e 72 centavos. Eu vou converter. Vai dar 7 alguma coisa aqui, né? Ó, vamos clicar em converter. Converteu. Converter. Ok. Beleza. Ó, passou para 7 reais e 36 centavos. Então, como eu estou há poucos dias, eu também não compartilhei o meu código, né? Eu estou ganhando um pouquinho aqui, né? Então, conto com vocês aí entrarem com o meu código, né? E cada um de vocês compartilha o seu código aí também com seus amigos, familiares, né? Nas redes sociais, para ganhar mais. Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Bom, no convite, né? Vamos lá no convite, ó. Convide amigos para ganhar 12 mil, 12 milhões de Kawai, né? 12 milhões deve dar uma grana boa. Não sei. Não vou calcular agora, não. Então, galera, eu vou deixar o link do Kawai na descrição, ok? Vocês estão vendo o código na tela aí. Vou deixar o código na descrição para se vocês quiserem copiar e colar, beleza? Para colocar o código, nessa mesma tela aqui, ó, né? Nessa mesma tela, vocês descem em algum lugar aqui embaixo. No meu não aparece mais porque eu já resgatei o código, tá? Em algum lugar aqui embaixo, ele vai mostrar um... Para você colocar o código de convite, né? Quando vocês colocarem o meu código de convite, vocês vão ganhar um real aí, tá? Para começar a ganhar no Kawai. Beleza? Então, obrigado por assistir mais esse vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.